No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês esse painel de LED da Olanzi, o LT003. Esse que é um painel de LED RGB que tem vários efeitos muito bacanas e que é muito bom aí para quem quer fazer lives, quem quer fazer gravação de vídeo, conteúdo aqui para o YouTube. É uma luz muito, muito boa para esse tipo de trabalho. Então, bora ver? E aí pessoal, tranquilo, se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e conferir os outros vídeos aqui do canal que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E também me segue lá no Instagram, arrobaericvalentim. Se você ficar com alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, pode me chamar lá no direct que eu vou te responder. Gente, esse painel de LED aqui, o LT003, a Olanzi me enviou para testar e para gravar conteúdo aqui para o canal. Então, eu queria agradecer novamente ao Olanzi, eles que são muito parceiros aqui do canal, que estão sempre enviando produtos. Eu já tenho vários produtos aqui, que eu já fiz review aqui no canal. E é uma marca que eu gosto muito, porque antes de eles me enviarem produtos, eu já tinha vários produtos deles, né? Eu já tinha LEDs, já tinha tripé, eu já tinha outras coisas. E realmente é uma marca que eu gosto muito da qualidade que eles entregam. Então, me enviaram mais um produto aqui para eu testar e mostrar para vocês. E já posso adiantar, é um painel de LED muito, muito legal aí para quem quer gravar vídeo, está pensando em criar um canal para o YouTube, ou tu tem um canal aqui no YouTube e quer melhorar a qualidade de luz dos teus vídeos, esse painel aqui com certeza vai servir. Ele tem uma bateria interna, tu não precisa conectar ele na alimentação para ele funcionar. Então, ele tem uma bateria de 8000 mAh, é bastante coisa da gente. 8000 mAh é bastante coisa, então dura bastante a bateria. Lógico que quanto mais forte tu usar a luz, menos tempo de bateria tu vai ter, né? Ele vai acabar consumindo mais bateria, ok? Mas 8000 mAh dura bastante, tá? Eu não cheguei a testar a duração total, mas dura bastante. Acredito que mais de uma hora ele deva durar. Então, como eu falei, ele é o modelo LT003. Lembrando, eu vou deixar o link aqui na descrição desse painel de LED para vocês comprarem lá na Aliexpress. Bem simples a construção de plástico, nada demais, né? Até porque não precisa ser uma coisa muito robusta, porque vai ficar sempre no tripé. Como que funciona? Aqui embaixo a gente tem uma rosca 3 quartos, para a gente prender em qualquer tipo de tripé, né? Uma rosca universal. Do lado aqui a gente tem uma entrada USB, que é onde a gente vai carregar, né? Aqui vem a caixinha, ó. Vou mostrar para vocês. A gente abre aqui. Então, ele vem aqui dentro, né? Aqui tem o manual. E aqui vem o cabinho USB, que acompanha ele para a gente fazer o carregamento. Um lado USB-C, que vai conectado no painel, e o outro lado USB-A, que é o maior, ok? Então, aqui a gente consegue carregar o LED. Aqui desse lado a gente tem a chave para ligar e desligar, ok? E aqui atrás tem um painelzinho de LED, que indica, que nos mostra algumas informações. E tem alguns botõezinhos aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, ligando ele aqui, ó, a gente tem uma luz bem forte. Aqui ela está em 100%, tá? Só para vocês terem uma noção. É bem forte. Antes de mostrar todas as funções desse painel aqui para vocês, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse painel aqui no lugar dessa minha luz principal, para a gente comparar a luz que eu uso normalmente nos meus vídeos com essa luz aqui, para vocês terem uma noção de como ela fica no vídeo, tá? Vou trocar aqui só um minutinho. Então, gente, essa é a luz do painel de LED. Ele está aqui na mesma posição que estava o meu softbox, tá? Na mesma distância que estava o meu softbox. O que dá para a gente notar? É lógico que eu estou comparando esse painel de LED aqui com uma luz, com um LED muito mais forte de 60 watts. Então, com certeza, ele vai ser um pouco mais fraco. Então, para eu ter uma intensidade um pouco melhor e iluminar mais o meu rosto, eu deveria chegar ele um pouco mais próximo de mim, tá? Mas eu estou deixando ele na mesma distância. Mas, com certeza, é uma luz incrível. Se eu chegar ele um pouquinho mais perto de mim, já fica muito bom. Eu vou fazer isso agora. Olha só. Cheguei ele mais perto agora. E a gente já tem uma luz muito melhor, muito mais legal. Então, é dessa forma que ficaria se eu estivesse utilizando esse painel de LED da Ulanzi como minha luz principal nesse vídeo, tá? Bem legal, né? Eu gosto bastante dessa luz. É uma luz muito boa e muito fiel às cores, tá? Então, algumas funções aqui desse LED. A gente consegue alterar a temperatura. Então, vai de 2.500 K, que é essa luz aqui bem amarelada, até 9.000 K, que é um azul, tá? Como se fosse aí, se a gente fosse simular a noite, por exemplo, tá? Então, ó, 9.000 K é assim. É uma luz bem mais azulada, ok? Além disso, a gente tem alguns efeitos, que é bem legal. Primeiro, RGB. Então, ele tem todo o espectro RGB aqui pra gente regular. E a gente consegue também regular a intensidade da cor, tá? Então, ó. A gente consegue mexer aqui e vai alterando as cores, ok? Todo o espectro RGB. Eu gosto muito desses LEDs da OLANZE. Que, na verdade, esse painelzinho aqui, ele é muito padrão. Ele funciona igual em todos os LEDs que eu tenho da OLANZE. Então, é muito fácil mexer. E, além disso, a gente também tem alguns efeitos, tá? Na verdade, são 20 efeitos, tá? Então, tem o carro da polícia, ambulância, carro de bombeiro, trovão, relâmpago. Relâmpago, né? Fireworks. Fogos de artifício. TV. Ó. Então, ele fica fazendo os efeitinhos. Luz de vela. Candle. Festa. Ó. Fica mudando a cor. Fault boob. Eu não sei o que é isso, mas fica piscando. Pulsing. A luz fica mais fraca e mais forte. Strobe. De festa, tá? Legal. RGB Strobe. Ele fica piscando colorido. Paparazzi. Como se fosse um flash de câmera, ó. Legal. Massa. Emergência. HL Bean. Eu não sei o que é isso. Um flash vermelho. Flash verde. Flash azul. HSI Slow. Eu acho que ele vai ficar mudando de cor bem devagar. E o HSI rápido. Ele vai ficar mudando de cor mais rápido, tá? Então, é um painel de LED muito, muito versátil. Dá pra gente usar, como eu mostrei pra vocês aqui, esses efeitos. Dá pra gente usar a nossa criatividade, né? Pra... Se estiver trabalhando num filme, quiser criar algo diferente, dá pra gente usar esse painelzinho aqui. Porque ele é bem forte também, tá? Então, eu recomendo muito aí pra quem tá querendo um painel de LED versátil. Como eu falei, com vários efeitos. Com RGB, que é muito legal pra fazer uma corzinha de fundo. Como é o caso desse bastão de LED da Olanzi, que eu tenho aqui também, ó. Que é muito bom. Que eu já fiz vídeo aqui no canal. E eu uso ele como luz de fundo, que é muito legal. E a gente também pode usar ele como luz principal. Então, se tu quer fazer lives, se tu quer fazer vídeo pro YouTube. Ou gravar conteúdos aí, pra outras redes sociais, tu também pode usar esse painel de LED. Porque ele é muito bom, tá? Então, eu recomendo muito. O link vai tá aqui na descrição. Então, eu queria agradecer de novo aí a Olanzi, por ter me enviado mais esse produto. E se vocês chegaram até o final desse vídeo, eu quero pedir pra vocês comentarem a hashtag LT003. que é o modelo desse LED aqui, pra fixar bem na cabeça de vocês aí, se vocês tiverem a intenção de comprar. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo. E me chamar lá no Instagram, arrobaericvalentim, pra gente trocar uma ideia. Valeu, falou e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho